E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Olha aqui, estamos aqui com nossa amiga Bruna Móvel, estamos aqui com nosso amigo... Bentinho! Estamos aqui com nosso amigo Eduardo e com nossa amiga Gabriela! E galera, hoje o negócio é o seguinte, eu tava pensando aqui, junto com os meninos, a gente fez uma vez um campeonato de funk aqui no canal, um desafio de funk entre as meninas. E hoje, eu pensei aqui da seguinte forma, a gente fazer um duelo entre a Bruna e a Gabi. A Gabi é amiga da Bruna, a gente nunca viu ela dançando. Segundo a Bruna, ela dança muito bem, tá ligado? Dança muito bem, porque é funkeira mesmo. Moleca doida mesmo, rapaz! É a chão, vai! E o que é que nós queremos fazer aqui hoje? Eu tô aqui com o Eduardo e com o Dentinho. E eles vão me ajudar, a gente vai ser jurado. A gente vai pegar algumas músicas de funk que estão rolando aí, que estão bombando, sabe? E as duas vão dançar. E enquanto elas dançam, a gente vai ter que avaliar a dança delas e anotar num papel. No final, vai vencer aquela que tiver maior pontuação, tá? Lembrando que cada dança, presta atenção, hein? Presta atenção! Cada dança pode ser pontuada de 0 a 10, beleza? A Bruna vai dançar a primeira, você vai dar a sua nota de 0 a 10. Eu dou minha nota de 0 a 10, o Eduardo dá a nota dele de 0 a 10. Vai ter papelzinho? O Eduardo dá a nota dele de 0 a 10. Não, o papel tá ali, que vai ficar na mesa dos jurados, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui atingir 50 mil likes, a gente vai fazer as meninas de juradas e a gente vai entrar... Ai, agora eu vou... 50 mil likes, galera! Vamos arrebentar o dedo no like, vamos dar voadora, porque se bater, a gente faz a versão invertida. Agora eu vou conversar com vocês, tá ligado? Que nós da sua marca 6, né, mano? Ai, já não sei, mano, eu tô com o corpinho assim, tá ligado? Fih, o corpo ajuda, Fih, você balança aqui, balança lá. Vixe, Maria! Aqui é bagulho louco. Bom, então, vamos começar isso aí. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E lembrando também, ó, pra quem não tem a camiseta do canal, que não é essa aqui, tá no meu site, no primeiro link da descrição e logo, logo, o boné do canal vai tá disponível lá também. Então, corre no site, já se inscreve lá, ativa o seu e-mail pra você receber a notificação de quando lançar o boné. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, segue o Instagram de todo mundo aqui, principalmente o meu, porque quando lançar o boné, eu vou fazer um sorteio lá. Aí vocês me preparam, hein? E eu não posso concorrer também, né? Eu vou te dar um dentinho, eu vou dar um boné pra todo mundo. Olha que doido! Beleza, então. Ó, o negócio é o seguinte, vamos pra mesa de jurado, porque vai começar aqui o duelo de funk entre as nossas amigas. Eu vou falar com você, ó, eu não queria gravar esse vídeo, eu juro que esse vídeo é muito, tipo, sei lá, não pode, muito ruim ver gente dançando assim, mas mulher, sabe? É foda, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, tamo aqui, ó, na mesa de jurado já, com o meu celular aqui, com os funkão pesado do momento pra essas meninas dançar. E pra gente descobrir quem que é a melhor dançarina de funk, quem que vai começar aí de vocês duas, ô, Bruna e Gabi, me diz. Ah, Gabi. Bruno. A Gabi é nova, gente, no canal, então é a Gabi que vai começar. A Bruna é mais experiente, eu acho que ela tinha que começar. Não, Gabi, sem que ir, o povo vai dançar. Tira do povo, tira do povo, vai. Joga em povo. Um, dois, três e já. Um, dois. Dois a dois. Dois a dois. Essa menina é rápida, hein? Ih, que droga! Bruna. Boa sorte. Ô, Bruna. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, ó, vou colocar a música aqui do MC Guru e MCL da VIT. Parado no bailão, essa música tá estourada, mano. Tá estourada essa música. Então, com certeza, vai ser legal a dança dela, né? Uma música dançante, eu acredito. Bom, pode soltar a música, Bruna? Vou dançar aqui mesmo? Aham. Valeu bem, valeu bem. Pronto, já acabou. Ó, a Bruna já dançou, tá ligado? Vamos pegar e pensar na nota dela. Enquanto isso, a Gabi agora, chegou a vez da Gabi. Gabi, vai lá, sua vez dançar parado no bailão. Vamos ver, hein? Tá ficando assim, hein? Aê, aê, aê! E aí, dentinho? Dentinho só tá aqui, assim, ó. Mano, o negócio é o seguinte, agora chegou o momento de você escolher a nota, tá ligado? Parece primeira música. Então, vamos caprichar, beleza? Já tô pensando aqui, então vou pegar e colocar a minha. Coloca a sua, dentinho. Você vai colocar a sua aí também, beleza? O negócio é o seguinte... Aqui a nossa... Minha nota aqui, a nossa mulher que eu danço... Pra gravar, acho que eu vou dar um 7, tá ligado? Porque ela foi bem empolgadora, assim... Tem que a outra tá um pouquinho com mais vergonha, tá ligado? A Gabi, eu vou dar 6, ela dançou bem, tá ligado? Só que ela tá com vergonha, precisa soltar mais um pouco. Mas vai dar certo, calma. Mas eu acho que a nota dela vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Só me dá uma caneta aí pra mim, então me dê. Minha nota é essa, tá ligado? Por enquanto. A Bruna dançou bem. Ele tá bem, mano? Tá bem! Esse cara tá com vergonha, você já tá com vergonha. Tô com vergonha, né? Mas vai passar, você vai ver. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Tudo no meu prato. Qual que é a sua nota? Você tem que falar pra Gabi. Vou jogar 8 pra Bruna, 7 pra Gabi, demorou? Tá bem, tá bem. E você, Eduardo? A minha já foi grande. A minha já foi grande. Eu já gostei da Gabi, mesmo ela com vergonha. Já acho que ela foi mais... Já foi mais no ritmo da música. A Gabi vai 10 e a Bruna 9,5. A Bruna também foi bem. Então é bom, Gabi. Deixa arredondo, tá? Tá. Vamos lá, gente. Beleza, beleza, gente. Pode vir, pode vir. As notas foram dadas pra essa primeira música. E agora chegou a hora pra gente escolher uma próxima música aqui pra gente entrar nessa disputa. Tem que mudar a música, sabia? Uma mais agitadinha. Pra próxima você quer uma mais agitada? Tem alguma sugestão? Tem alguma sugestão aí? Mais agitada. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou conseguir de música mais agitada aqui, galera? Ó, então beleza. Eu vou pegar uma aqui, que é do MC Rafa 22. Ritmo do Pan Pan. Essa música, com certeza vocês já ouviram. É uma música que tá estourada também. Música que tá estourando aí. E ela é bem mais agitada do que Parada no Bailão. Parada no Bailão é top. Não sei o que vocês acham tão agitado, mas é top. Beleza. Quem que vai ser a primeira aí mesmo? A Gabi, se ela já pediu uma música aí de casa, não é mesmo? Não, meu amor. A Gabi vai primeiro. Peraí, 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 peraí. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Presta atenção. Antes de tudo, como a gente é jurado, a gente tá vendo? Presta atenção. Ó o ritmo da música, que vai no outro lado por causa disso aí também. Vai? Tá achando que o dedinho só faz palhaçada? Aqui o bagulho é louco, rapaz. Pode soltar? Tá tudo certo. Então vai lá. Um, dois, três e... Beleza, beleza. Mandou muito bem, mandou muito bem. Agora chegou a vez da nossa amiga Bruna. Agora vocês vão ver, você é a melhor. Olha lá, tá que dá! Boa! 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 Então Bruna, vamos fazer o seguinte. Tocou aqui até os 30 segundos, vou colocar 30 segundos pra você de novo. Beleza? Os mesmos 30 segundos que a Gabi dançou. Do começo da música. Beleza? Vamos lá então. Do já, hein? Vai! Um, dois, três e... Já! Vai! 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 Boa! 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 Muito bem! Muito bem! Muito bem! Mas agora chegou o momento de você ficar ali no cantinho... junto com a Gabi, ó, vai lá naquele cantinho ali, ó, vai lá no cantinho ali, ó, no cantinho, pra gente pegar e dar a nota aqui pra vocês, gente, a gente tem que discutir a nota aqui, beleza? Galera, é o seguinte, vocês viram que a Bruna já prestou atenção que a gente tá no ritmo, né? Só que eu acho que agora a nota maior vai pra Gabi, sabe? Porque ela cortou a vergonha do nada, tá ligado? Sim, melhorou demais, tá ligado? Tipo assim, ela tava dançando 10%, ela começou a dançar 40%, tá ligado? É. Começou a dançar muito melhor, muito melhor. Só que a outra dança, ela tava menos no ritmo, ela tava mais no ritmo. Mais no ritmo, mais no ritmo, porque agora ela perdeu a vergonha, ela quer... Mano, ó, eu acho que o seguinte, minha nota pra Gabi foi 9, tá ligado? E a Bruna, ela dançou muito bem, assim, na coreografia e tal, né? Tipo, que nem a música começou de leve, ela foi de leve, mas a música agitou, ela agitou, então eu vou dar um 8 pra ela. Um 8. Eu já fiquei mais assim, que eu... Mandou muito bem, muito bem mesmo, tá ligado? Essas são minhas notas. Pra mim, eu acho que as duas já empatou nessa, porque a Gabi já tava um pouco mais, tá entendendo? E a Bruna ainda continuou no ritmozinho dela, porque ela já tava bem sem vergonha, tá ligado? Qual que é a sua nota? Eu vou jogar 9 pras duas. Eu já acho que a Bruna já entrou mais no ritmo nessa. Uhum. E a Gabi tá soltando, mas entrou tanto no ritmo. Então, tem a nota, mas ela vai pra Bruna. Minha vai pra 10 Bruna e 9 Gabi. Beleza, eu vou jogar 9 aqui pras duas, então. Beleza, gente, gente, pode voltar. Estão preparadas pra próxima música? Alguma dica pra gente? Ó, posso soltar a próxima música? Pode. Pode. Posso? Forte pra dar sorte, Vindeguinha e TR. Vamos lá, ó. Vai começar na boa. Uma de cada vez, hein? Será que vai começar? Não, pode ir. Não, pode ir. A Bruna vai começar, então, vamos lá. Ai, pericórdia. Tipa de babá. Fica desse jeito, né? Agora. Boa, boa, Bruna. Boa, boa, boa. Ai, peraí. Cansa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mandou muito bem, Bruna. Mas agora é a vez da Gabi pra gente chegar nessa nota final aí. Pra gente fechar aqui, ver quem que é a melhor dançarina, hein? Tá pronta, Gabi? Bom, o comentário da última nota aqui foi que você melhorou bastante. Você tá entendendo. Mentira, nem tanto, mas tá. Pode soltar a música? Pode. Então vai. Boa, boa, Gabi. Bom, agora as duas dançaram, as duas vai lá pro cantinho de novo. Tem que ir lá pro cantinho as duas pra gente pegar e fazer nossas observações aqui e dar nota, beleza? Vai lá, gente, vai lá, não é da água. Não, cara, eu acho que aqui a Bruna será o melhor, sabe por quê? A Bruna parece que tava mais animada, a Gabi parece que desanimou de dançar. Não sei. Mas ela entrou, você prestou atenção numa coisa, ela entrou desanimada. Na hora que ela começou dançou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou. Não, então ela pegou, ela fez aqui, a primeira dança dela foi aqui, ela fez aqui, subiu e a qualidade voltou um pouco, tá ligado? Foi essa a minha opção. A qualidade dela baixou, a qualidade dela subiu, mas nesse último ela lançou muito bem. Mas, bom, a nota é individual, tá ligado? Minha nota pra Bruna vai 10, porque a Bruna, tipo, foi muito empolgada, mesmo a música demorando pra começar, tá ligado? E pra Gabi eu vou dar um 8 aqui, vou ter que dar um 8, porque... Achei que ela dançou bem. Ah, cara, mas eu acho que... Essa é a minha opinião, entendeu? Essa é a minha opinião. Na minha opinião, a Gabi agora, tipo, me surpreendeu, porque ela começou meio desanimada, tipo, sabe, aquela pessoa que eu não ia dar nada, agora, pum, então tipo assim, agora ela vai ganhar uma nota 9 aí, e a Bruna também dançou bem, pá, desgrama, né, então vamos, nota 8. Coloca aí sua nota então. Fala, Eduardo. Minha opinião é a seguinte, a Gabi ela entrou no ritmo, a Bruna também, só que assim, o ritmo dessa música é um pouco lento, e ela entrou nesse ritmo dessa música, então a Bruna Gabi, nota 10, e Bruna 9. Bom, somamos todos os pontos aqui, e agora chegou o momento da gente passar o resultado pras meninas. Gente, pode vir, pode vir. Forte, forte pra dar sorte. Nossa, a gente tá cansada, hein, filho? O negócio é o seguinte, vamos lá, tá? Ah, eu tenho que falar, eu tenho que falar que eu tô colocando aqui. Nossa, eu tô nervoso. O Deitinho tá nervoso. Ó, tenho que falar pra vocês aqui que o negócio é o seguinte, a gente apurou a pontuação, aqui. Antes de dar nota. De vocês todas, das duas. as duas dançaram bem, tá? Não vai ficar bravo uma com a outra, assim, de espuletar. Jogar outra. Dançaram bem pra caramba. Nada. Tipo assim. É porque os jurados são bem chatos, sabe? Mas é assim mesmo. Ó, o negócio aqui é o seguinte. Aqui deu Bruna, e aqui deu Gabi e Gabi. Aí Gabi, com mais vergonha. Ganhou! Ganhou! Agora soltou! Agora soltou! Exato! A funkeira do dia é a nossa amiga Gabriela. Parabéns, Gabi. Agora ela tá... Olha isso! Fiquei no vácuo. Soltou agora. E Bruna, não fique triste, você também foi bem animada, você dançou muito bem. É... A Gabi, ela deu uma evolução muito grande na dança ali, vocês viram, né? Que tipo, que no começo ela tava com muita vergonha, depois ela... Começaram a dar uma travada, vamos falar a real. Então ela ajudou muito. Aí depois ela deu uma soltadinha. Aí depois foi... Tá! Mas bom. Bom, hoje não teve nenhum prêmio, mas eu tô pensando em fazer um vídeo tipo, valendo um prêmio alto, né? Tem que ser um prêmio alto, porque se for um prêmiozinho assim, ninguém fica desesperado pra ganhar. Eu não posso concorrer, não? Eu não posso concorrer. Quem sabe? Igual eu falei pra vocês, se esse vídeo aqui atinge 50 mil likes, a gente vai fazer invertido. Elas vão ser as juradas e a gente vai ter que dançar. Eu concordo. Eu concordo. Então galera, já vamos arrebentar o like no vídeo. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Vocês vão gostar, vocês vão ver. Bom, então é isso. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, ó. Segue a gente lá. Se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então é muito importante estar inscrito no canal e com o sininho de notificações ativado. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.